Música A Ability é especializada em gestão contábil nos segmentos de hotéis, casas noturnas e empresas de comércio exterior. Faz ainda contabilidade gerencial para a tomada de decisões. A atuação da Ability vai além dos serviços contábeis, garantindo ao cliente uma assessoria em gestão administrativa para melhorar os resultados da empresa. Nós trabalhamos com um serviço contábil diferenciado em termos de aplicar a gestão contábil nas empresas. Nós buscamos trabalhar junto com o cliente na estratégia administrativa dele, para que a gente possa, através da contabilidade, demonstrar os resultados auferidos e acompanhar com eles o que eles buscam de resultado para as empresas deles. Então a gente trabalha com essa fonte de informação, que é a contabilidade, transformando ela em prática dentro da empresa, para que o empresariado consiga ler os demonstrativos contábeis de uma forma mais ampla e consiga tomar a decisão imediata. Para isso a gente trabalha com um prazo de fechamento muito pequeno, para que dê um resultado imediato para o cliente. No mês seguinte, fechou o mês, a empresa dele já tem um resultado na mão. Então nós trabalhamos dentro das empresas, junto com as empresas, para buscar esse resultado junto com eles. O resultado da empresa também é o nosso resultado. A área de comércio exterior é uma área que tem que ser acompanhada muito perto também. A parte tributária da área de comércio exterior é muito extensa e deve ser acompanhada junto do cliente, porque qualquer negócio errado sai do mercado. E comércio exterior a gente tem que viver acompanhando a legislação aqui, a legislação fora de outros estados, para onde eles vão vender. Então a parte de comércio exterior não é centralizada só, nós não temos o despachante, mas nós temos toda a análise tributária da empresa de comércio exterior.